E aí galera do canal está aqui a gente vai dar um lança na rede de garapé vezes pega uns camarão esses tempos né não tá tendo tanta fartura aqui mas um pouco a gente vai ter que mostrar para vocês aí vai ter para a gente mostrar então sem rolar muito vamos lá o tamanho tamanho do bruto e aqui é velhão seri vermelho bruto eu fiz camarão também e também muito baguinho e esse aqui é o baguinho aqui é filhão de guribu olha isso desse tamanhinho aqui já machuca bastante a ferroada explorado e pronto olha isso o cadeado E aí galerinha veio outro aí aí é só é só siri biurifo Olha aí são bravos aqui é o famoso siri cachorro aí o pessoal chama siri cachorro ele é muito brabo bom então esse aqui ó aquele morde com uma hora já vai com a outra para estraçalhar e aqui gente é muito cuidado porque o acidente com isso aqui é muito comum né a pesada de tão grave mais dói para caramba ai caramba ai deixa eu dar uma lavada nele aqui e aí galera do lance dois siri coisa espetacular né mas deixa e cara um gordo viu a dor desse aqui já da almoço agora já peguei o meu agora pegar né ó e aí galera camarão hoje tá fraco né mas dá para tirar um dois três vezes para mostrar um pequeno mas é isso que não trouxe nenhum né no tempo deles né deve ser uma forma de isolada bonito aí tem um monte é tão perigoso arrebentar com o pé do cara jogar de volta na água para eles crescer e no próximo ano a gente comer eles galera agora a gente vai dar um lance só para descontar o dia todinho que eu trabalhei só e esse aí ficou só em casa trabalhando não dá um lance não possam que tem bem aqui ó se não enchei esse corpo só uma lapada eu mudei meu nome para dan 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 bora lá é que aqui ó tá aí vamos tomar um monte dos mais difíceis e aí aqui que tá bacamão pacapé do pacacabeça Olha aí gente, esse aqui é o baiacô branco Tem o baiacô verde Que tem as listras aqui Verde com branco Esse aqui é o branco Esse mapinha aqui Esse aqui gente é o Niquinho O nome dele certo é Aniquinho É um peixe muito perigoso Porque se ele espora O pé da pessoa A pessoa vira mariquinha Na mesma hora Mas é perigoso Mas é isso, se a gente for pescar com medo A gente não pesca, porque é tanta coisa Mas não vou fazer maldade não Tem que ir pra água Ele só se defende Agora camarão vem melhor nesse lance Olha aí Aqui é suado Agora sim Agora sim Eu vou fazer maldade Minha vida que gosta Vou fazer maldade Vou fazer maldade um pouquinho né mas ainda tá fraco e você diz nesse lance já veio mais um tanto de camarão não é muito né mas tá dando para livrar né aqui ó veio outro aí gente veio outro e Kim realmente tá é alastrado né irmão infestação de infestação de Niki hoje as esporas dele aí esporão aí se soltam veneno mas é isso mas tem que jogar na água né gente ele só se defende um avião siri um peixinho né olha mais uns camarão gente ó não veio tanto aí galera esse aqui é o peixe agulha para quem não conhece né o engraçado dele aqui quem olha ele é assim e vai que a boca dele é embaixo né mas a boca dele é em cima olha estranho né ele ficou ele assim aí é é diferente agora olha a boca dele lá de cima e agora esse aqui é o agulha ele não cresce ele não cresce e ele não é igual esse aqui esse aqui só tem um lado e a boca em cima esse aqui ele tem dentes aí ó já é agulha dos dois lados e é tudo cheio de dente só vez que de camarão olha aí ó olha aí ó agora que veio muito foi baiacu olha o tanto de baiacu gente olha aqui ó aqui ó a gente já tá quase encerrando a pescaria camara no lugar a pé não tem tanto mas livramos já o cozido se ele não é assim é certo não sei que não é o serizão aqui galera ó o se ali é mesmo aí E aí, galera. Olha o season. Eita. Olha lá a feminina. Vou pegar o ar. E aí. E aí, barilha. E aí, barilha. E aí, barilha. Vou botar a bomba. A engraçaria. Vou tirar a presa, né? Porque paciência. Olha aí. Olha aí. Camarão. Esse camarão aqui tá graúdo. Olha só. Tem três aí, ó. Três aí, ó. Para o barilha é pouco. Olha aí. Bolinha. Brilha. Brilha. Eita. Oi, gente. Acabou? 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 Acabou. O resultado da pescaria aí, gente, ó. A gente vai ficar por aqui. A pescaria foi abençoada mesmo. Não foi tanta fartura assim, mas não dá para reclamar. Olha só o que a gente pegou. A gente vai meter o cozidão. Comer com o limão aqui. E você tá assistindo nossos vídeos aí, tá acompanhando a maratona. Obrigado mesmo. Um abraço a todos vocês. E é isso. Amanhã tem vídeo de novo. Valeu.